Muita gente me pergunta no Paraguai se tem outlet, se tem promoção. Então, eu estou aqui no setor da loja Cell Shop, que tem um outlet que te dá até 70% de desconto. Então, é aqui, esse cantinho, que sempre está renovando os produtos, não são sempre os mesmos produtos, é que a gente vai gravar, mostrando promoções de perfumes e promoções de cosméticos para vocês. E aí, pessoal, tudo beleza com você? Estou aqui na Cell Shop, segundo piso, porque tem esse setor aqui que é muito top, que é a mulherada pira e tem perfumes masculinos também. Então, se você está vindo aqui no Paraguai, é um local que eu acho que você tem que vir, tem que vir. Vamos começar pelo perfume masculino. Esse perfume eu uso, vale muito a pena, 125ml, muito gostoso. O cheiro dele é super agradável. Gisele Elogia é demais, 25 dólares e 99 centavos. E aí, você tem outros aqui, tá vendo? Vamos ver se esse aqui está com preço. Tá, ó, 20 dólares, tá, pessoal? Esse daqui está 20 dólares. Ó, Lady Million, 80ml, quanto que está aqui, ó? 40 e 7, não, 55 dólares, pessoal. Acho que até falei o preço errado aqui desse outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui o preço aqui, ó. É 20 dólares, falei certo, tá? Então, é aqui, ó. Olha só esse Rebon, que vem com o condicionador mais o creme. Está 26 dólares. Coisinhas para beber, tem também, ó. Vamos ver o preço desse aqui. Quanto que está? Vamos ver se tem preço aqui. Tem, ó. 9 dólares, pessoal. Isso aqui é muito tempo, meu filho já cresceu pra caramba. Eu não sei se está barato ou caro. Isso daqui, a mulherada gosta muito. Esse Rebon profissional, está aqui, ó. É o único ano. Esse daqui é azulzinho, 8 dólares, tá? E aí, você tem esse marronzinho que é de coco. Eu sei que a Gisele comprou muito disso aqui. Isso aqui eu já até entendo um pouco. Esse daqui já está 9,50. O que está em promoção é esse azulzinho. E o tradicional, o vermelho, quanto que está, ó? O vermelho está saindo a 9 dólares. Está vendo o preço aí, ó? 9 dólares, tá? Aí tem esse tratamento aqui, ó, que está em promoção. Vamos mostrar isso aqui, ó. R$15,99. Está vendo? Vem um kitzinho. Já está até com amarrado. Para comprar, sim, pessoal. R$15,00, tá? Esse produto aqui eu não conheço. Mas ele, ó, vem um kit com três, ó. O preço de cada um. Uma máscara para cabelo, um condicionador, um fixador, né? E o shampoo. Então, preço individual de cada um. Já vem um amarradozinho assim nessa promoção, ok? Esse daqui está com preço muito bom, cara. Olha isso daqui. Esse aqui é um shampoo, né? Para pele, ó. Está de R$10,00 por R$6,99. E aí você tem toda a linha da Banana Bolt também. Ó, Joico. O pessoal curte demais essa marca. Está vendo esse amarrado aqui, ó? Está saindo por R$23,00. Que ele vem com um combo de máscara com 140ml e um shampoo Kepak. Ó, falei bonito, né? De 300ml. Outra promoção aqui da Joico, ó. Esse está R$18,50. Esse kit aqui, ó. Vou mostrar aqui pertinho para você. Alô, mulherada. Dá o like nesse vídeo. Está vendo? Esse kit vem com três, gente. Está com preço legal, ó. Está vendo? Olha esse protetor aqui, ó. Esse protetor aqui, está vendo? Solar. Ele está saindo por R$10,00, pessoal. Bastante desconto aqui. Vale muito a pena. Olha esse daqui, Kids, pessoal. Fator de proteção R$40,00. R$8,00. Está vendo? Então, esse setor aqui é onde você vai garimpar preços. Isso assim, perfumes às vezes não estão badalados. Você não está podendo gastar muito. Então, está vendo? Produtos de R$13,00. Esse daqui. Esse daqui eu não conheço, não. Mas você tem muita coisa. Está vendo? R$18,00. Olha aqui nos perfumes aqui. Eles vão falar assim. Mostra os perfumes famosos. E tá, gente? Eu estou no setor de outlet. Eu estou garimpando o que está em promoção. Então, eu estou mostrando para você o que você está vendo. Você tem esse daqui. Que é esse, ó. R$35,00. Você tem que vir aqui. Usar o teste. Sentir. Ó. Esse, R$16,50. Esse já é masculino. Pra? Alô? Você que é macho. Ah, moleque. Outro masculino aqui, baratinho. R$11,99. A gerente do setor está fazendo aniversário. Né? E aí, ela está ganhando presente pra caramba. Olha quantos presentes que ela já ganhou. Olha quantos presentes. Não para de ganhar presente. Não para de ganhar presente. Olha o que eu falei, não. Deixa eu ver. Está fazendo aniversário. É ela que você tem que chorar desconto. Então, parabéns. Já falei, tem um descontozinho aí. Né? Vamos lá. Mais coisas aqui pra mostrar pra vocês, gente. Ó. Fantasia. Esse perfume aqui realmente é bem bacana. R$9,99. E o legal é que esse daqui são 100ml. A mulherada tá que faz festa ali, ó. Masculino. Black Ferrari. R$24. Incrível. Pessoal, agora no setor de perfume, que fica ao lado da onde é o Outlet. Vamos procurar promoções aqui de perfume. Ó. Esse da Umbro aqui. Por apenas R$8. Está vendo, ó. E aí você tem várias fragrâncias. Aí você tem aqui uma de ação. Você sua muito ali, né? E tal. Ice pra ficar mais refrescante. E o Power pra te dar potência. E aí aqui a gente tem o Invictus. Né? Que você tem... Estão ganhando duas coisas aqui, ó. Perfume Rabanne Invictus. Mais R$447,99. Aqui. Tá vendo, ó. Gente, esse perfume aqui é um perfume francês mais baratinho. Eu já fiz vídeo sobre ele, cara. Ele tá na promoção aqui. Vale muito a pena pra dar um presente. Ele tá apenas R$11,70. Tá vendo? Bem legal. Temos mais promoção aqui, ó. Eu tô procurando as etiquetas de oferta, gente. Ó. Etiqueta de oferta. Mercedes. Ah, que saudade da Alemanha. Quando eu visitei o museu da Mercedes. Tem vídeo no canal, pessoal. Quer ver carro, preço? Vai lá e acha aí. É só colocar Mercedes Master E. R$31,99 esse aqui. Mais etiqueta aqui, pessoal. Tá vendo, ó. A gente viu uma marca dessa lá fora. Tá R$29,00 essa aqui, ó. A gente viu dessa marca aqui, que é Lil Joe. Da minha irmã, que se chama Lil, Lil Joe Gold, de R$29,00. E aqui, aí você tem... Esse daqui é de R$75,00, tá? E esse daqui de R$50,00, R$22,00. E esse daqui é pequenininho, bem bacana. R$30,00, R$15,00, cara. Bem bacana. Outra promoção aqui da Ferrari, ó. R$19,00. R$125,00. Aí você tem de R$29,00. Gente, eu fui interrompido. Bruscamente. Para, para, para. Falei, meu Deus, tô fazendo alguma coisa errada. Não deu nem tempo. Eu ia filmar o casal de Vitória. Cadê o casal? Foi embora. Assinante do canal. Interrompeu a gravação aqui. Falou que estão aqui por minha causa. Pegaram o transporte da Alomarca e deixa aqui. É justamente aqui onde você desbarca da Alomarca. Aí você já cai nesse mundo cheiroso aqui da Cell Shop. E aí que você vai para o primeiro piso. Você vai lá para o setor de eletrônicos. O setor de roupas lá em cima. Pesca. Cara, são 25 departamentos. Eu aumentei um pouquinho, mas é coisa pra caramba. E vamos lá. Tem mais por mostrando. Que é justamente essa oferta aqui do Ferrari, tá? 19 dólares, 29 dólares. Tem esse kit que vem até com dois, parece que dois mousse de parfum. Enfim, cara, bacana, né? 29 dólares. E aqui os perfumes da Versace, ó. Tá em promoção também, 55 dólares. Tá vendo esse modelo aqui, ó? Tava 68, pessoal. Caiu bastante, hein? E esse kit aqui tá 58. Tudo que você vê, essa etiquetinha, pode brilhar o olho, que é o que vai tá mais barato. Opa, lá. Viabelli, 75 dólares. Esse daqui minha esposa ama. Perfumes Ferrari, ó. Aí você vai ter várias... Fárias... Fragrâncias. Não saiu a palavra, não. Vocês entenderam, entendeu? 16 dólares. Esse daqui é novo, eu não conhecia. Esse tá 22 dólares, ó. E 13. Ó, 17 dólares esse azulzinho, né? Que é o Light Essence. É o Essential Light. Esse daqui, cara, é um barato que vale muito a pena. 11 dólares. Eu te falei lá do Lavia e Belli, aquele lá. Só que aquele, eu não sei quantos ml era, mas esse daqui tá 69 e é de 75 ml. Ele tem esse da Bridgman Spear, 18,50. Hoje tem muita promoção, gente. Aqui na Cell Shop, muito bacana. E tem uma dica legal, que sempre tem promoção lá nas lives da Alomar Turismo. Sempre tem uma promoção de transporte. E nas nossas lives a gente sempre tá sorteando transporte de graça. Então toda terça-feira, sempre às 8 horas, a gente tem uma live que a gente dá no notícias aqui da região. Então assiste, que sempre tem um sorteiozinho rolando lá no Instagram. Me segue então no Instagram, que sempre tem coisinha bacana pra você. E a gente consegue descontos também. E dá dica de tudo. Onde você tem que comer, como é que você faz pra chegar. Então a gente tem vários parceiros. E o legal aqui do canal é que, apesar de eu ter os parceiros, eu gravo em todas as lojas sem distinção. A gente aqui não tem essa porque o cara é parceiro, não. A gente se preocupa sempre com o que é melhor pra você. Então se tem alguma coisa legal em um outro lugar, eu vou gravar. Porque a minha preocupação é você que me assiste, a minha audiência, o carinho que você me dá. Se você quiser fazer compras comigo aqui no Paraguai, muito simples. Tem uma excursão saída agora em agosto, não dá bobeira. Link aqui na descrição, saída do Rio de Janeiro com aéreo. Tem uma opção só de terrestre. E se você é de qualquer outro estado, quer acotar o preço do aéreo, tem Alomar Turismo aqui, vê se fica mais barato. Então compra por conta própria o aéreo e paga só o terrestre. Vão ter várias as principais atrações de Foz do Iguaçu e fazer compras comigo e com a Gisele que hoje, nesse vídeo, ela teve que ficar por conta desse problema de saúde que a gente teve aí na nossa família. Forte abraço, pessoal. Se cuide e participe dos grupos aqui na descrição. E também tem um link pra você importar legalmente e comprar, igual a gente faz com a nossa empresa, pra revender no Brasil. Beijo, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Fui. Tchau.